Olá, boa tarde. O Governo Agora está de volta. A incidência de novos casos de coronavírus caiu 11% nos últimos dias no Brasil e o número de mortes ficou estável. Os dados são do Ministério da Saúde. A tendência de desaceleração ainda precisa ser confirmada, mas o fato é que na última semana as contaminações pelo novo coronavírus no Brasil caíram em 11% e as mortes ficaram estáveis. Em números, foram cerca de 235 mil novos infectados e 7.300 óbitos. A maior parte desses infectados está concentrado em três estados, São Paulo, Minas Gerais e Bahia, e as mortes em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. O levantamento do Ministério da Saúde também mostra como a evolução da doença varia de região para região. O Sul foi a única região que apresentou aceleração da Covid-19. Em uma semana, as infecções aumentaram em 14% e os óbitos em 30%. Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná tiveram os maiores números de mortes. O Sudeste e o Centro-Oeste apresentaram redução dos casos e estabilização das mortes. Mesmo assim, Distrito Federal, Mato Grosso, São Paulo e Minas Gerais ainda preocupam. No Norte, houve estabilização da doença com uma média de 4.500 contaminações e 74 mortes por dia, mas com diferenças internas significativas. No Acre, por exemplo, as novas infecções caíram em 30% e os óbitos subiram 36%. O Nordeste reduziu os novos casos em 13% e as mortes em 6%. Mesmo com a diminuição, os registros recentes foram mais expressivos na Bahia. E por causa da pandemia, o governo ampliou o prazo para beneficiários do Bolsa Família sacarem o dinheiro. Glauco de Queiroz tem as informações. A partir de agora, as parcelas do Bolsa Família vão ter validade enquanto durar o decreto de calamidade pública nacional, portanto, até dezembro deste ano. Antes, se o benefício não fosse sacado em 90 dias, o dinheiro voltava para o programa. A prorrogação vale para todas as parcelas pagas pelo Bolsa Família e que ainda estejam válidas. A medida é para evitar aglomeração e filas nos canais de pagamento. Em junho, a folha de pagamento do programa atingiu a marca histórica de 14.283.000 famílias atendidas. Nesse total, mais de 3 milhões receberam o auxílio emergencial do governo. Glauco de Queiroz para o governo agora. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto